Ju, eu sempre quis tocar violão, mas eu não consigo de jeito nenhum. Você já pensou que isso pode não ser falta de talento? Eu vou falar de um negócio que pouca gente fala. O ajuste do seu instrumento. Existe um negócio chamado ação das cordas, que é a altura aqui que as cordas têm em relação ao braço. Então quando você aperta, ela não tá muito longe, tá vendo? Quando ela tá muito longe, o violão tende a ficar mais duro e tende a esbarrar na corda de cima. Então é muito mais difícil tocar. Até pra quem já toca, é muito mais difícil tocar. Então se você levar pra um profissional na tua cidade chamado luthier, esse cara vai fazer um ajuste, leva pra um bom luthier, porque luthier é tipo mecânico. Se você levar pra um mecânico ruim, vai zoar teu instrumento. Leva pra esse luthier e pede pra ele baixar a ação das cordas, principalmente se o seu instrumento for novo. Baixa essa ação das cordas e vai ficar muito mais fácil tocar. Vai por mim.